Aí é o Giovanni da TJ Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela É o DJ Giovanni da TJ, caralho Entendeu ou não entendeu? Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porra da perereca Abre bem as pernas, ebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela, me deixa maluquinho Ebola lentinho, ebola lentinho, ebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim Ebola lentinho, ebola lentinho, ebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim Os tempos de todas, mas hoje eu sou só dela Tira a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porra da perereca Abre bem as pernas, ebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela, me deixa maluquinho Ebola lentinho, ebola lentinho, ebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim Ebola lentinho, ebola lentinho, ebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim É o Giovanni da TJ O menor é foda, porra É o DJ Giovanni da TJ, caraca Entendeu? Entendeu?